Música Salvações Netwebáticas, bem vindos então à BunchX e ao Netweb System. Eu sou o Netweb e estamos aqui para continuar a nossa série de um jogo espetacular, um exclusivo Playstation Horizon Zero Dawn. No último episódio descobrimos então um gadget e tivemos perdidos de uma gruta. A situação da Aloy é complicada porque ela é rejeitada da tribo. Ok, mas temos o Ross para cuidar de nós e sermos mentores. Ele prometeu que nos ia ensinar a caçar e é se calhar isto que nós vamos aprender neste episódio. Vamos então retomar este grande jogo Horizon Zero Dawn da Carrilha Games. Como vocês sabem, o jogo não tem armas de fogo, penso eu. A arma principal dela é a da Aloy, irá ser um arco e flecha? Ok, deixou-nos ficar com o dispositivo. Boa! Arco? Chega de falar com essa coisa. Temos de descer para o Val. Segue-me. O gajo não gosta muito daquele dispositivo, daquele gadget. Mas há Aloy aprendo bastante com ele. E já não se sente tanto sozinha. Vamos então descer o Val. Vamos se calhar ter o meu primeiro contacto aqui com as máquinas. o Val. Fica bem perto de mim e faz o que te digo. Ok. Eu sei. Bem, como ainda estás algo maluado por causa da queda de ontem, vamos começar por aí. Toma esta bolsa médica. Vou ensinar-te como enchê-la. Uma bolsa médica? Ok. Para recobrarmos a nossa vida perdida. Estás a ver esta planta? Ela chama-se Unguenteira. Unguenteira. Guarda as suas bagas na tua bolsa. Ok. Recolhe bagas da Unguenteira. Temos aqui uma lição da selva. Portanto, recolher bagas da Unguenteira. Temos ali a nossa barra de energia do lado superior esquerdo. E o analógico, pelos vistos, dá para curar. Mas agora não tem noia. Vamos. Uau. Eu estou maravilhado com... Isto é o que isto? Isto é? São formigas. Oh my god. O movimento que existe no tronco das árvores. Tem calma Ross. Estou a aprender aqui a... A usufruir aqui do poder gráfico do motor décimo. Espera aí. A IRL também está muito fixe. Bom, até vou recolher-se na parte de escalares. Pai, vou te chamar pai. Posso comer as bagas? Ah burro, recuperamos a energia. Viram? Muito fixe. 15% de... de energia garantida. Muitas vacas, flores e plantas medicinais. A tua bolsa. Onde estamos? Este vale faz parte do enlace da manha absoluta. Enlace? Uh, isto é muito fixe. A Tribunora, vigie este local. Mantendo as máquinas mais perigosas afastadas. Normalmente. Onde está ali qualquer coisa? Vou buscar. Está bem? Está bem? Está bem? Snaves na luz. Para não? Pronto. Dá a pena também mais uma coisinha. Frio abaixo. Irás encontrar outro banho de máquinas. Irei ensinar-te como casolas. Elas são perigosas? Todas as máquinas são perigosas Eli. Respeita a força delas. E lembra-te. Estarei do teu lado. Os gráficos estão com qualquer coisinha. Olhem a água. Olhem o sol. O grafismo, as sombras, está tudo muito anéis. Aqui tu. Pronto. Já podes avançar. Eloy, apanhei uma máquina. Agacha-te e segue-me pelas ervas altas. Onde é que está a máquina? Até amanhã não consigo ver nada. Não te levantes. Não, Eloy. Estas máquinas chamam-lhe para evitar o olhar delas. Caso queiras sobreviver na selva. Eu ensino-te. Está atenta e faz o que eu fizer. Fica quieta. Espera que ela passe. Mantente agachada. E segue-me por aqui até aquelas ervas altas. Ok, estou a ir. Portanto, as ervas servem para nos escondermos das máquinas. Oh, mais uma. Deixa-a passar. Não posso ir meter com ela. Sem gostar de saltar para a frente dela. Onde é que ela está? Vamos. Vem por aqui. Se te moveres devagar, farás menos ruido. Se caminhares agachada, também farás pouco ruido. Boa. Estamos numa espécie de tutorial. Ok. Portanto, estarmos agachados vai permitir que nos aproximemos das máquinas. Vamos. Posso atacar aí? Agora já meto as mãos nas ervas. Animações espetaculares. Guerrilla Games. Estão-me parabéns. Caracas. Vamos para a passar. Muito bem, eles não te viram nenhum vídeo. Ah olhem ali no meio do ecrã aí está o símbolo camuflagem é o que eu ia referir. Portanto se nós nos voltamos nós estamos expostos. Assim o olho fecha quer dizer que não estamos expostos. Muito fixe. Não, graças ao caminhar da criança. Da Aloy pequenina. Ué, tu é fofa pá. Ah não senhora. Quem é aquele? É, quem é aquele? Ignora-o. Porque está ali em cima. Está a sorrir para nós. Tem. Volta onde pertences. Tem. Onde estás? Ignora-o. Nós somos párias e ele faz parte da tribo. Talvez ele não goste da tribo. Então é um tolo. É. Se calhar o rosto está-se a ver aqui. Se calhar o rosto está-se a ver aqui. Está-se a montar aqui a ele também. Oh e o rebanho é aquilo lá à frente. Oh e o coelhinho. Olha. Eu sou o coelhinho. Está pela primeira água. Ou será que já estás a furar? Coelhinho. Coelhinho, coelhinho. Muito giro coelhinho. Coelhinho dentro de água. Ah coelhinho vai quase baixo. Anda cá coelhinho. Espera, eu tenho que regressar para o relógio. Desculpa, foi um coitinho. Desculpa aí. Estás a ver? Chamam-se Galopantes. Galopantes, ok. Ha! Foge! Porquê que eles estás a afugentar? Para mostrar-te como algumas máquinas ficam assustadas se te virem e fogem. Deves aproximar-te delas com calma. Não faz mal. Vamos conseguir apanhá-las lá ao fundo. Vais ver. Ok. Agora, quero que procures pedras que sejam do tamanho da tua mão. Porquê? Vamos apanhar pedras. Vou mostrar-te como usá-las. Fazer uma pedra. Já chega. Não, mas é que é mais. Eu gosto de colocar pedras. Isso é como ir à praia e apanhar conchinhas. É muito giro. É muito giro. É muito giro. Já tenho aqui um sequinho cheio. Ainda vou apanhar mais. Tem muitas pedras. Qual é o máximo que isto pode levar? É que tenho que apanhar muitas pedras. Deixe-me a planta, certo? É, uma planta. Hum... Esse cara já é chico. Vem cá na Rost. Ou até aqui outros. Tenho que apanhar tudo. Vem cá na Rost. Eloy. Por aqui. Tens as patas mais longas do que eu. Não é justo. Anda lá. O rebanho está ali. Muito bem. Comece a atirar as pedras. As pedras não magoam as máquinas, certo? Certo. Mas dá para distraí-las. Levá-las às armadilhas. Como aquele vigia ali, por exemplo. Se não tratares-me dele, irá avisar todo o rebanho. E irão fugir antes que nos aproximemos delas. Avisá-las? Como? As máquinas comunicam entre si e Eloy. A não ser que sejam silenciadas. Agora sai-as deste local. Temos aqui uma espécie de missão... Missão... De infiltração aqui. Ok. Estás pronto. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. oi, ai 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 oi eu não balho oi agora vou apanhar as pedrinhas todas as ervas agora estou apanhar as pedrinhas tenho que apanhar as pedrinhas primeiro Mas isto está muito cedo. Deixe-me apanhar as pedrinhas. Lascas de metal e cabo. Apanhar tudo. Boa. Nunca ficarás sem flechas. Se souberes fabricar aquilo que precisas. Ok. Temos aqui... Oh nós precisamos fabricar as nossas cenas. Está nice. Já tenho um arco também pequenino. Vamos dar uso às flechas. Espera. Ainda vou apanhar aquela árvore primeiro. Isto é muito importante. Isto é uma diversão para a criança. Vai. Agacha-te lá na relva. E para o barulho. Deve ser soltar um peidinho. É que o que comemos ao almoço não é muito bom. Isto é uma espécie de cavalo. Mas tem peças mais vulneráveis. Como o olho. Consegues ver outra? Não mas deixa que eu já vou ativar o meu... O meu Centro Sud. Ah que coisa amarelo. Ele está acedindo de forma fraqueza. Que magia. Ele mostrou-me. Essa traquitana. Deixa-te joguinhos. Agora abate o galopante. Aponta para o olho ou para o cilindro. Se ele atacar. Prepara-te para rolar para vós. Para de novo! Aí está. Aí está. Consegui. Minha primeira pressa. O que é isto? Uh. Coisas muito giras. Ok. Que não é que nós apanhamos. Eu vou apanhar tudo. Hoje portaste-te bem. Mas tens muito a aprender. Amanhã. Treinamos de novo. Hum. Ficioso. O que foi isto? Aquele rapaz. O que está na Via dos Valentes. Segue-me Eloy. Rápido. Olha. Espera. Onde é que tu estás? Estás um bocadinho confuso. Pá. Aqui vou na corrente. Aqui ainda tenho que tentar fazer como tu. É. 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 O que é esta cena aqui? Ah. Aquilo para identificar. A zona que nós podemos esconder. Epá. Isto já está a ir muito longe. Ui. O que é que se passa? O que é que se passa? Ui. Estás quase aqui meu. Ninguém te manda andar de armário. Estás lixado. Epa! Os gajos! Estás a imaginar coisas? Não estou! Eu consigo passar! Não consegues! Avança raparica! Vamos te mostrar! Tiraste-me o arco? Epa! Isso não é justo! Vai! Confia em mim! Tem que salvar ou não é? Vamos lá brincar! Ok! Outro foco! Marcar alvos e sacar rosto Avança raparica! Tenho de fazer isto devagar e com calma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Queríamos ir à porrada! Não deu! Vamos lá! Temos que pensar aqui de uma nova maneira Fazer isto mais devagarinho! Bora lá ativar aqui o dispositivo! Vamos lá! Tenho de voltar e com calma! Para passar por elas! Ok! Agora estamos a observar! Vamos ter que esperar aqui um bocadinho! Vamos lá! É lá de ir para aquele canto! Vamos lá! Vamos brincar este! Já está! Mais uma erva! Ok! Estamos a seguir bem! Onde é que está o rosto? O rosto abandonou-nos! Não! Será que temos que ir por trás não? Vamos lá! Vamos usar as pedras então! É! Mas uma pedrinha alerta ao pessoal tudo assim! Vamos lá! Certo! O chão passou? Ah, meu, sai daqui! Pera aí que vem, vem isso aqui cheirar. Eu preciso de ver os seus dinhos. Está quase. Está quase. É que o gajo está ali. Ok. Ok. Já conseguimos. Vai começar com o tab. O que? Ah, como? Ok. Ok, temos que levar o rapaz para um sítio seguro. Vamos ter que ver onde o gajo vai. Como é que fazes isso? Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Aqui. Mas como é possível? Porque é só super botada, pá. Aí está. Conseguimos então salvar o Ted. Temos aqui um troféu conquistado. Desculpa. Pois? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Finalmente tens a confiar nos Rost. Espera. Mãe absoluta abençoa esta rapariga. Abençoados sejam. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Ela salvou-me. Eu... Eu só queria... Cala a boca. São Párias, ambos. E ela... Ela é sem mãe. Vamos lá. De volta ao coração da mãe. Aquele rapaz não devia ter falado conosco. A lei tribal não permite. Vamos para casa. Se calhar é melhor. Opa, estás a começar a entrar naquelas idades complicadas. Conseguimos então a missão principal, lições da selva. O que é isto? Estás-te a rir? Ou queres vir a apanhar a perda? Ai, apanhou mesmo! Atira-lhe! Atira, pá! A mão com a mão se paga, pá! Ah! Ui! Momentos críticos são escolhas emocionais. A forma como a Aloy exprime a sua personalidade nestes momentos depende de ti. Escolhe para que a Aloy confronte diretamente com o problema. Escolhe para que a Aloy use o seu discernimento para encontrar... Ai, peraí! Já não consegui ler tudo. Portanto, nós devemos deixar cair a pedra. Apontar a pedra a cabeça dele. Acerta na pedra que ele tem nas mãos. Se calhar é mais razoável, não? Uhuhu! Estás a ver, moço! Estás a ver? Eu sou... Olha a linguagem atrás de mim. Agora começa a adoe, pá! Estás a sangrar? Deixa-me ver. Espera. Fica quieta. Eu trato disso. Porquê? Agora começam as perguntas. Porquê é que sou uma parha? Aloy. Não é a melhor altura. Quem? Era a minha mãe. Aloy. Disse-te várias vezes. Nós não precisamos de saber. Eras uma recém-nascida quando as matriarcas te trouxeram até mim. Então as matriarcas, sabem? Estão sempre. Mas elas sabem. Aloy. Nós somos párias. Então como é que eu sou obriga a dizer-me? As matriarcas? Existe uma forma, talvez. Então diz-me. Vai ser perigoso. Como? Levaria muitos anos de treino. Não queres saber? Como é que faço? Diz-me. Coitada. Prova. O rito da passagem da tribo. O evento anual. Quem passar, torna-se valente. Mas, ao vencedor, as matriarcas concedem uma dádiva. Dádiva? Sim. Tudo o que o vencedor desejar. Então eu faço isso. Aí está. Bela atitude, rapariga. Ganhar o que é? Uhu! Aí está a atitude. É assim que muita gente devia ter estas atitudes. Para levar as coisas do inicio ao fim. Sempre com esta atitude. Sempre com esta personalidade. E pronto. Ela está decidida a saber quem era a mãe. E serão vários anos. Começar a treinar? Sim. Percebi. Pessoal. Tivemos então a jogar, a aprender a caçar e já salvámos um membro da tribo Nora. Opa. Isto não devia ter acontecido. Mas aconteceu porque nós agora temos aquele dispositivo que nos ajuda a rastrear os trilhos das máquinas e a identificar também partes mais frágeis das máquinas. Os seus pontos fracos, digamos. E conseguimos então salvar o gajo. E agora estamos prontos a lutar pelo nosso destino. A conhecer de onde viemos. As nossas raízes. A nossa mãe. E por isso vamos treinar com o Ross. Muitos anos a fio. Muitos anos para a cair para além. E pessoal. Agora se calhar vamos nos tornar adultas. Passamos a parte da criança à frente. E esperamos que Aloy se torne já jovem, adulta. Uma caçadora nata. Com já alguns conhecimentos mais avançados. De tudo. Ok? Pronto. Este foi mais um episódio de Horizon Zero Dawn. aqui no Network System e também na Bench X. Espero que tenham gostado. Este episódio também serviu mais ou menos como um tutorial de como caçar e fabricar as setas e apanhar as pedras para destruir. Montes de coisas novas. Estamos a aprender então a confrontar este novo mundo. A explorar este novo mundo. E o mundo é muito grande. É muito, muito, muito terreno para ser novamente explorado. Portanto. Já sabem. Deixem o like. Partilhem. Comentem para eu saber o vosso feedback. E não se esqueçam também de subscrever a Bench X. Que é um site de overclocking, de modding, de gaming e de reviews. e NetWeb System também para não perderem o próximo episódio de Horizon Zero Dawn. Eu sou NetWeb. NetWeb is off!